Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica de lavagem de travesseiro na máquina. Quem acompanha aí meu canal, pessoal, tem muitos vídeos aí onde eu dou dicas de lavagem de travesseiro, mas eu sempre lavo na mão porque eu acho mais fácil, mais rápido. Mas, atendendo aí a vários pedidos, hoje eu vou dar essa dica então de como você lavar na máquina sem correr o risco do seu travesseiro embolar e a sua máquina quebrar. Então, gente, olha, eu tô mostrando aqui pra vocês um travesseiro super encardido, né? Olha só, tá bem amarelado, cheio de manchas, mas, gente, no final do vídeo, depois que terminar a lavagem, vocês vão ver que esse travesseiro vai ficar branquinho, viu, gente? Vou usar uma misturinha aí que ela é potente. Então, a primeira dica que eu vou passar pra vocês é não colocar o travesseiro de qualquer jeito na máquina. Então, tem um jeito certo, gente. Vocês têm que colocar na posição vertical, ou seja, em pé, porque aí não tem risco dele embolar. E também lavar dois travesseiros ao mesmo tempo pra poder balancear ali o peso da máquina, né? Se for uma máquina pequena, tudo bem, aí não tem jeito, você coloca na horizontal mesmo, mas o jeito certo é na vertical. Essa é a primeira dica. A segunda dica é com relação ao sabão em pó e o amaciante. Tanto um quanto o outro, o aconselhável é você dissolver antes, um pouco de água, antes de colocar lá no reservatório da máquina, porque pode acontecer dele nem se misturar direito ali, ou então manchar aqui no tecido aqui do seu travesseiro, tá? Então, dissolva antes de colocar. E a terceira e última dica, gente, que é também o pulo do gato, pessoal, o ciclo de lavagem pra você usar, o ideal é você colocar nas roupas delicadas, porque aí, né, tem menos chance de estragar aqui o seu travesseiro, né? No caso aqui, o enchimento do seu travesseiro, tá? Eu vou passar pra vocês uma misturinha pra fazer essa limpeza, lembrando, inclusive, que ela pode ser usada em travesseiros coloridos também. Não vai manchar, podem ficar tranquilos, não vai desbotar também. Muitas pessoas vão me perguntar se pode estar usando pra lavar travesseiro da NASA. Gente, eu só tô acostumada a lavar aqui na minha casa travesseiro de espuma e de algodão. Então, se for um outro material, eu realmente não sei se dá certo, se não vai estragar, no caso aí, o seu travesseiro, tá? Então, aqui, a minha dica é pra travesseiro de espuma e de algodão. Também eu tenho aí no canal dica de lavagem de travesseiro a seco. Então, talvez, pra esses casos, resolva, tá? Então, agora, que eu já passei essas três dicas maravilhosas, eu vou passar pra vocês a misturinha que nós vamos usar aqui pra deixar nosso travesseiro limpinho, tá? Gente, eu coloquei aqui nessa vasilha duas colheres de sopa de sabão em pó, porque eu não tenho sabão líquido. Mas, como eu falei, vocês podem usar sabão líquido, que é até melhor. Então, eu vou fazer a misturinha aqui nessa vasilha, tá? Então, aqui tem duas colheres de sopa de sabão em pó. Eu vou colocar aqui meio copo de água. E vamos colocar aqui também álcool 70. Vinagre de álcool. Depois eu vou deixar as medidas direitinho aí na descrição. Vamos colocar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E agora, o último produto, água oxigenada volume 40. Como eu falei pra vocês, é uma misturinha bem potente, tá? Não estamos colocando aqui que boa. Então, vamos colocar aqui água oxigenada. Duas colheres bem cheias. E é só isso. A misturinha é essa. Vou mexer daqui. O amaciante, a gente coloca direto lá, quem quiser, pode colocar o amaciante direto lá no reservatório. Ou, se não quiser, não precisa colocar amaciante. Pronto. Agora, vamos lá lavar o travesseiro. Olha, gente. Se vocês forem lavar apenas um travesseiro, colocar na posição horizontal, como tá aparecendo aqui na máquina. Tá? Já coloquei. E agora, eu vou mostrar pra vocês dois travesseiros que seriam na posição vertical. Os dois travesseiros já estão aqui na máquina. Já coloquei aqui a misturinha. E agora, eu vou colocar o amaciante dissolvido na água. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui no ciclo roupas delicadas. E vou esperar a lavagem. Depois, mostro pra vocês como ficaram os travesseiros. Olha, gente. O travesseiro, depois de limpo. Sem manchas. Bem clarinho, né? Tava todo amarelado. Olha, pessoal. Seguindo aquelas dicas que eu dei no começo do vídeo. Não tem erro. Vocês podem lavar o travesseiro na máquina sem problema, tá? E outra dica também, que as pessoas têm muita dificuldade em saber se o travesseiro está realmente seco ou não. Então, o que você pode estar fazendo, se você tiver uma balança aí na sua casa, é pesar o travesseiro antes e depois. E o peso tem que dar igual ou mais ou menos próximo, né, gente? Aí, é uma dica pra saber se está seco ou não. Então, e também eu vou deixar aqui pra vocês o link na descrição, a maneira correta de colocar pra secar. Pra secar, tá, gente? Porque muitas vezes as pessoas acham que devem colocar no sol. E não é o correto. Então, vou deixar o link aí pra vocês pegarem direitinho outras dicas de como lavar e secar o seu travesseiro. Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, comentem bastante. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica!